Essa seria a faca usada para matar Robson Fernandes da Silva, de 30 anos. O crime foi em setembro do ano passado, no Setor Real Conquista, em Goiânia. Agora, a polícia apresentou quatro dos cinco suspeitos da morte. Bruno Nascimento Mendes, de 25 anos, Júlio César Freitas de Lima Veloso, de 22, a namorada de Bruno e outro comparsa, esses dois últimos menores de idade. O delegado descreve a forma cruel que o grupo agiu. Todos eles desferiram golpes de faca na vítima. Segundo um dos menores, essa faca foi utilizada, uma única faca, e foi passando de mão em mão para cada um dos indivíduos desferir alguns golpes. Foram aproximadamente 40 golpes de faca na vítima. Robson, segundo a polícia, estava devendo 50 reais de crack. Foi o motivo da morte. Eles confessaram a prática desse homicídio, atribuindo essa compra de drogas, e que a vítima não havia honrado com o pagamento. Ainda de acordo com a polícia, Júlio César seria o líder do grupo, que além de tráfico, tinha envolvimento com roubos de casas e carros. Na casa dele, em Abadia de Goiás, foram encontrados essa televisão, balança de precisão e veículos roubados e adulterados, como mostra esses documentos. O outro comparsa, de 17 anos, que teria participado da morte de Robson, está sendo procurado.